Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo! Viemos aqui para mais um vídeo do canal Mais um Mundo Gringo Se você quer mandar sua história também, tá aqui embaixo DaniResponde.com.br Manda sua história pra cá que a gente vai contar aqui no canal Bom, vamos na história de hoje Ela diz o seguinte Oi Dani, amo seu canal e não perco nenhum vídeo Gostaria de contar minha história do mundo gringo É um pouco longa, mas interessante Cresci num lar bem estruturado, cheio de amor Sou filha caçula de três filhas Tenho um irmão por parte de mãe, mais novo que eu Vou contar um pouco da minha mãe antes de conhecer meu amado Nos meus 16 anos conheci um rapaz Conheci um rapaz e me apaixonei Logo começamos a namorar E não foi meu primeiro namorado Mas foi um dos que mais me marcou Ficamos namorando por quase cinco anos Nesse tempo, minhas irmãs já eram casadas Inclusive a minha irmã mais velha Era casada com um italiano Um cara super gente boa E esse namorado Noivamos por duas vezes Sim, mas não dava certo Ele era muito ciumento, ao extremo E eu sempre fui muito dada aos meus amigos Sempre fui muito ativa na minha igreja Nós dois éramos da mesma igreja Ele não gostava Mas eu não deixava de fazer nada do que eu queria por ele Muito bem Não tem que deixar de fazer nada que a gente gosta por causa de homem nenhum Se o cara gosta da gente, ele tem que aceitar as coisas que a gente gosta de fazer Não é isso? Minha família sempre me alertava sobre ele Dizendo que ele não me merecia E que eu iria fazer merda se eu casasse com ele Mas eu não escutava ninguém Digno, né? Praxe Ninguém escuta ninguém nessa hora Nós já tínhamos quase tudo De dentro de uma casa Mas nesse meio tempo Eu tive que viajar para a Itália Minha irmã precisava de mim Isso foi em 2007 Minha irmã descobriu um câncer no útero Que já estava muito avançado Ela precisava de ajuda com os filhos Ela tinha acabado de ter o segundo filho Passamos momentos difíceis Eu, minha mãe e minha irmã do meio Ficávamos nos revezando Quando meu visto expirava Minha irmã ia Depois a minha mãe E assim por diante Meu noivado foi esfriando E eu não pensava em mais nada Eu só queria estar ali cuidando dos meus sobrinhos Em março de 2008 Eu perdi minha irmã para o câncer Com apenas 28 anos Deixando dois filhos E um marido apaixonado Quando ela faleceu Eu e minha mãe estávamos na Itália Eu cuidava dos meus sobrinhos E minha mãe ficava com ela no hospital Pois meu cunhado precisava trabalhar Dias depois da sua morte Fomos para o Brasil O corpo também Pois ela foi enterrada aqui no Brasil Eu prometi meu cunhado Que voltaria para a Itália Para cuidar das crianças Ele ficou agradecido Porque ele realmente precisava dessa ajuda Mas para voltar à Itália Eu tinha que esperar três meses Pois eu tinha acabado de chegar de lá Me deu uma louca Parece que meus olhos se abriram Eu amadureci Não sei dizer Acho que a perda da irmã Fez ela dar uma amadurecida Terminei com meu noivo Dividimos nossas coisas O que ficou para mim Eu vendi E esperei chegar ao final de julho Para poder voltar para a Itália Eu estava triste De voltar Aquele lugar E não ver minha irmã ali Porque ela ia voltar para a Itália E a irmã não ia estar mais ali Ela ia ajudar agora A cuidar dos sobrinhos Cheguei até a perguntar para Deus Por que eu não morri no lugar dela Pois eu era solteira E ela tinha dois filhos Bom, como falei Sempre fui muito ativa na minha igreja Sempre participei de viagens missionárias E tudo eu estava no meio No ano de 2007 Onde eu estava noiva Teve um projeto na igreja Com missionários norte-americanos Participei Foi muito legal Eles fizeram um projeto social Para atender a comunidade carente E nós da igreja Ajudávamos na organização de filas Foi um projeto lindo Muitas vidas abençoadas E para a nossa alegria Eles voltaram no ano seguinte No começo de julho Fiquei feliz Porque eu poderia participar de novo Antes de viajar Sem dizer que esse projeto Nunca repete o lugar Mas Deus quis assim Para a minha alegria Bem, no dia 2 de junho Eu conheci meu amado gringo Só em lembrar dessa história Me dá um frio na barriga Pois parece que eu passei Um conto de fadas Minha igreja tinha feito Uma linda recepção Para receber nossos irmãos Norte-americanos Cheguei atrasada Logo no primeiro dia Esses projetos duram 5 dias A igreja fica na mesma rua Da minha casa Porém na esquina Mesmo assim cheguei tarde Mas tudo que Deus escreve É perfeito Quando cheguei Encontrei uma amiga Que me falou Nossa, tem uns homens Tão bonitos aqui Esses americanos E o grupo Eram quase 30 pessoas E nós éramos Divididos por equipe Para ajudá-los Eu fiquei na organização Das filas Para pessoas Que iriam ser consultadas Pelos médicos De repente Vem um homem Em nossa direção Se apresenta Tentando falar português Era engraçado Mas foi só no intervalo Para o almoço Que eu realmente o vi E ele perguntou Meu nome Ele tentava ler No meu crachá Mas não conseguia pronunciar Aliás Os americanos Tinham seus tradutores Que estavam sempre Perto deles Para ajudá-los Dani querida Quando eu olhei Para esse homem O mundo parou Sem perceber Nossos olhos Estavam conectados Seus olhos azuis Brilhavam Eu simplesmente falei Para minha amiga Que olhos lindos Que ele tem Para minha surpresa Ele entendeu Pois ele fala Um pouco de espanhol Sério Eu pareci outra pessoa Fiquei encantada Por ele Mas eu via Que ele era mais velho Que eu Eu tinha 23 anos Ele aparentava Ter uns 35 Mas na verdade Ele tinha 47 Eu fiquei besta Mas ele não deixava De ser um gato Ele foi muito rápido A ponto de me assustar Pois me chamou Para almoçar Todos os dias Do projeto Ele aprendeu A saudar as pessoas Igual brasileiro Com dois beijinhos Às vezes ele me saudava Três vezes por dia Só para ficar me dando Os dois beijinhos Logo a igreja Toda viu Algo diferente Os americanos Ficavam perguntando Quem era Eu não vou falar O nome dela Mas vamos supor Quem era Maria Que era ela Vamos dar o nome dela De Maria Eles queriam saber Quem eu era E depois eu soube Que o Americano lá dela Falou para todo o grupo Que ele iria se casar Com Maria Por isso todos Ficaram curiosos E eu Sem saber de nada Bem Assim se passaram Quatro dias Todo dia eu voltava Para casa Com um sorriso No rosto E um aperto No coração Pois eu sabia Que eu não podia Me apegar Nenhum sentimento Nessa hora Primeiro porque Ele ia voltar Para os Estados Unidos O cara é americano Só estava Numa missão Da igreja E ela ia Para Itália Ajudar o cunhado Com os sobrinhos Faltando um dia Para terminar O projeto Decidi escrever Uma carta Para ele Com a ajuda De um amigo Que traduziu A carta Para ela E botou Duas fotos Dela Dentro dessa carta Dei para ele Como despedida Aquele Foi um momento Triste Pois apesar De eu não ter Esperanças Eu senti Que ali Poderia estar Um grande amor Da minha vida Eu estava Louca Por ele Eu não Vi A idade Como muros Entre nós Apenas um sentimento Puro Trocamos e-mail Telefone Ele foi embora Naquela noite Eu chorei Como uma criança No fim de junho Eu fui para Itália Nos comunicávamos Como podíamos Eu não falava Muito bem inglês Ele também não falava Muito bem português É Mas o mais louco É que todo dia A gente se falava Foi quando ele me pediu E namoro Eu doida aceitei Fiquei na Itália Três meses E eu tive que tomar Uma decisão bem difícil Voltar ao Brasil Ou tocar minha vida Junto aos meus sobrinhos Pois o meu cunhado Tinha planos De me ajudar A me legalizar Na Itália Mas com dor no coração Voltei para o Brasil Quando foi dezembro Meu amado Foi me visitar No Brasil Dessa vez Como namorado Nosso primeiro beijo Aconteceu no aeroporto Dia antes do Natal Dias antes do Natal Ele passou duas semanas Comigo na minha casa Não tivemos relação Nada Eu dormia com a minha mãe E ele no meu quarto É Gente Depois do Natal Fomos para a praia E ali ele pediu Meus pais Permissão Para se casar Comigo Isso mesmo Foi super rápido No dia seguinte Ele me levou Para um restaurante Maravilhoso Que fica na minha cidade E me pediu Em casamento Quase caí para trás Pois não esperava Que fosse tão rápido Mas aceitei Depois de duas semanas Ele voltou para os Estados Unidos E sempre que podia Ia ao Brasil Me ver Demos entrada Demos entrada Demos entrada no papel Do visto de noiva Em outubro de 2009 Eu estava desembarcando Nos Estados Unidos Ele estava me esperando Com um buquê de rosas vermelhas Ele sempre me tratou Como uma princesa Nos casamos Em novembro de 2009 Um casamento Para 100 pessoas Que eu não conhecia nem 10 Mas valeu a pena O começo Não foi fácil Eu não falava inglês Não tinha amigos Mas com o tempo Eu comecei a trabalhar E a conhecer outras brasileiras O meu marido Sempre fez de tudo Para eu me sentir bem Aqui nesse país Ele continua sendo romântico Me enche de amor Faz de tudo para mim E eu retribuo Da mesma forma Não pensem que a vida De casado É fácil Já passamos por problemas Financeiros Doenças Mas continuamos firmes Depois de 3 anos De casado Conseguimos Comprar Nossa casa Depois de 3 anos De casado Conseguimos comprar Nossa casa Depois veio Nossa filha No dia 22 de novembro Vamos fazer 9 anos de casado Estamos esperando Nosso segundo filho Para o próximo mês Agora então É Temos 23 anos De diferença Uns dizem Que não é amor Que eu queria somente Ter uma vida melhor Financeira Mas Todos que falaram isso Já estão divorciados E nós continuamos Nos amando Só o tempo Para mostrar O que é verdadeiro Dani Obrigada por ler minha história Desejo a você Muito sucesso Fique com Deus Ah eu achei linda Sua história Porque Você mesmo ali Bom eu acho que você foi sensata Eu já cheguei a falar isso Algumas vezes Gente Você noivou Terminou Tentou noivar de novo O cara era ciumento Não adianta As pessoas não vão mudar Por sua causa Depois de casar Não é Você ir lá Na igreja No cartório Sinar um documento Que as pessoas Sabem virar santo Vão parar de ter ciúme E vai tudo mudar Então eu acho que você fez certo Você cortou o mal Ali pela raiz E olha Logo depois Se você conhecer um cara Olha isso Você está nos Estados Unidos O que? Quase 10 anos já Casada Feliz Com seus filhos E o que a gente tem A te desejar Que venha muitos E muitos Mais felicidades Você está grávida Do seu segundo filhinho Agora Essa história sua Você mandou É recente Então sua filha Se não nasceu Deve estar para nascer E eu acho que é assim Gente É por questão de idade Eu nem falo Porque eu não acho Que idade Seja barreira para nada Nessa vida Sabe Eu acho assim Se você gosta Se vocês se dão bem Vai em frente Agora Eu acredito que as vezes Né A idade Ela possa ser Um pouco complicada As vezes a menina Gosta muito de sair Está com um cara Muito mais velho O cara já gosta De ficar em casa Aí começam Aquelas complicações Porque um Está na flor da idade O outro Já está naquela coisa Não, não estou afim Estou mais quieto Quero ficar em casa Então acho que aí Pode sim Atrapalhar um pouco Mas se vocês Têm o mesmo pensamento Se vocês gostam Das mesmas coisas Acho que isso aí Não tem problema nenhum Eu acho que a gente Tem que realmente Quando a gente ama É, sabe É, seguir em frente E, claro, né Como eu já falei Para vocês, gente Ficar de olho nos sinais Porque um cara Ciumentinho Né Um cara Ah, ele é ciumenta Ele é possessivo Isso aí só tende a piorar Com o tempo Agora Quando o cara É tranquilo Igual o dela Ele, ó Tranquilo O cara é normal Ia lá Não Graças a Deus A tendência É sempre melhorar A tendência É, né O relacionamento É aquela coisa É, igual ela falou Não é mil maravilhas Não é um conto de fadas Não, não é Eu também sou casada Eu sei como é Mas é a gente Construir todos os dias Sabe É todo dia A gente construir Nosso relacionamento Sempre se respeitando Um respeitando o outro Eu acho que tem que ser assim Assim que tem que ser A partir do momento Que o respeito acaba Aí pra mim Acaba o relacionamento Não tem como Levar um relacionamento Sem respeito Então desejamos a você Muita felicidade Que Deus te abençoe muito Você falou que tá nos Estados Unidos Depois me conta onde você tá Que você não colocou no seu e-mail Um super beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente 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 Tchau, gente